Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você todas as novidades do início do evento TOTS Sofar É, finalmente os TOTS chegaram E mano, temos muitas, muitas novidades pra compartilhar com você Novas estratégias para ganharmos coins Enfim, esse vídeo está realmente recheado Pra você que é novo por aqui, aproveita pra se inscrever Ativa as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E já sabe, se gostar do conteúdo, mano Deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do nosso canal Beleza? Então, bora lá Eu sei que você está louco pra saber sobre os TOTS Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui É o nosso lucro de transferência Que lá vai na casa das 20.647.000 coins É um lucro de transferência maravilhoso Nosso time tá como? Tá voando, galera Mostrei o lucro de transferência Deixa eu mostrar o time pra vocês Quero conversar sobre o time E eu queria pedir uma opinião de vocês É o seguinte Eu não estou gostando muito do Roberto Carlos Confesso que não estou gostando muito do desempenho do Roberto Carlos Quando os adversários jogam muito pela ponta Eu acabo tomando muitos gols Quase sempre pelo lado do Roberto Carlos Então não sei se é a carta Claro, tem a minha falha de marcação Mas não sei se eu trocar, se vai ajudar Gostaria de ouvir a opinião de vocês Estou muito inclinado a pegar o Alex Telles Headliner Beleza? Queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso daí Então é esse time aí que a gente vai jogar WL Por falar em WL, pessoal Cuidado, muito cuidado Horário de pico Horário quando atualiza o conteúdo dentro do Ultimate Team Que é as 14 horas horário de Brasília Cara, não jogue Ultimate Team perto desse horário Não jogue a WL Não jogue Foot Champions Não jogue nem Square Battles Porque o servidor pode cair Tem um tempão que eu estou tentando gravar o vídeo E fazendo live simultaneamente E o servidor já caiu várias vezes comigo Tá bom? Vamos falar aqui Estamos jogando squad ali Estamos perto da meta Vamos falar sobre algo muito, muito importante Que são os objetivos Em destaque Objetivos das temporadas Enfim Tudo atualizou Tudo atualizou E temos aqui Um novo progresso Na temporada E a gente vai até a temporada Até o nível 30 Então que tem bastante conteúdo aqui Para você pegar Muita, muita coisa Aí aqui vem o jogador Eu ainda não escolhi qual jogador Eu vou pegar aqui Aí tem mais aqui E aí chega Chegando lá no nível 30 Você tem Mario Gots Você tem o Pedro E você tem um Titi Confesso que ainda não decidi Qual carta eu vou pegar Mas é novidade Outra novidade muito legal Pessoal São as cartas Totsoufar De desafios Então você Completando esses desafios aqui Você ganha um Arda Arda não Um Turan Um Turan É... Completando esses daqui Você ganha uma carta do Tonei Ok? E aí A cereja do bolo São as trocas De ídolo online Tá? É... E também as trocas De ídolo Para um jogador Por quê? Eu irei pegar o Maldini Então vamos lá no meu elenco Olha só Aquele Maldini ali Ele é negociável Então eu vou vendê-lo Não sei quanto que está valendo Mas eu irei vendê-lo E irei colocar O meu Maldini Inegociável ali Tenho as cartas Para isso E vou fazer o possível Para completar Esses desafios Imediatamente O mais rápido Que eu possa Beleza? Vamos para o Footbeam Para que a gente possa falar Sobre os Tots Deixa eu minimizar aqui Tirar a tela do Playstation 4 E aí a gente vai direto Para o Footbeam Ou melhor Vamos falar antes pessoal Do nosso grupo exclusivo E fechado No Whatsapp Para que serve esse grupo E como que ele funciona Como eu citei É um grupo fechado Onde a gente posta lá As nossas dicas As nossas dicas Não, perdão As nossas postagens Nas redes sociais Principalmente os vídeos Que a gente coloca no Youtube A gente notifica o pessoal Através desse grupo Do Whatsapp Ele é exclusivo E fechado Significa que somente Os administradores postam Lázaro, libera o grupo Para a gente Não dá galera Já tentei fazer Um grupo aberto Fica muito atrapalhado Não dá para fazer O objetivo do grupo Que é compartilhar As dicas Simplesmente impossível Porque a galera posta Um milhão de mensagens Simultânea É muito Muito movimentado Infelizmente Não tem como Tá bom? Então Por isso nós decidimos Ser o grupo fechado Já temos aqui Já é o segundo grupo O primeiro grupo Está lotado Já é o segundo grupo E estamos aqui Com quantas pessoas? Temos aqui 42 pessoas Já nesse grupo Que a gente criou Recentemente Beleza? Eu vou estar deixando O link do grupo Do Whatsapp Aqui nos cards E também Lá na descrição Ok? Falando sobre Os thoughts so far Temos aqui Em termos de novidades De DME Somente o DME Do Icard Lázaro É um DME Que vale a pena fazer? Confesso Que para mim não No meu ponto de vista Não Apesar de ser Uma carta razoável Nossa galera Hoje está tudo zoado Futbin está zoado Servidores da EA Estão zoados Está tudo muito Muito travado Confesso que não Até mesmo Porque você vai ter A chance de pegar Outras cartas Muito melhores Tá bom? Porém Torço para que a galera Faça esse DME Para que a gente possa Vender algumas cartas E ganhar algumas coins Por falar em ganhar coins No final do vídeo A gente vai fazer Uma análise completa Do mercado Eu vou te passar A melhor estratégia Possível Bacana? Então vamos lá Essa carta pede aqui Um overall 86 Um jogador da Ligue 1 Não acredito que vai Movimentar tanto O mercado Mas vamos ter Que aguardar Ok? Falamos ali Sobre os desafios Das cartas E vão dar Algumas cartas Tots ou Far E aqui Nós temos Todas as cartas Dos Tots ou Far Todas O Gomes No meu ponto de vista É a melhor De todas Gomes Gomes Zahá E Felipe Anderson Nenhum deles Se encaixam No meu time Já tem um time Bem Se não próximo Da carta deles Até acima Mas pô Imagina você pagar 2 milhões de coins No Gomes Não pago Eu particularmente Não pago Mais de 1 milhão No Zahá Também não Mais de 1 milhão No Felipe Anderson Também não E outra coisa Muito importante Galera O evento Acabou De começar Então a tendência É que essas cartas Caiam muito Muito de preço Além disso Teremos cartas Muito Muito melhores Do que essas Estamos falando Apenas Do início Dos Tots Então ainda Teremos Tots De várias Outras ligas Então vai ser Bem diferenciado Então temos aqui As cartas novas São muitas cartas Não vou falar todas Porque senão O vídeo vai ficar Gigantesco Vou passando aqui Tem um Piquet Tem um Thiago Tem um Busquetes Aí tem ali As cartas De Da temporada Que você vai poder Pegar também Enfim Tem aqui um Courtois Talvez essa cartinha Do Courtois Seja interessante Não sei como Que ela é Em game Eu continuo Preferindo o Therese Tegen Porque assim Galera No meu ponto de vista O mais importante De tudo É a carta base É a carta ouro Então mano Não adianta você Ter um Neymar É 99 Se a carta base Do Neymar Ela é ruim Ela é defeituosa A gente percebeu isso Durante o FIFA Se você pega Uma carta De overall 80 E essa carta De overall 80 Ela tem uma boa Base Essa carta Ela é 80 Ela é 85 Ela é 90 Vai ser sempre boa Claro que quanto maior O overall Melhor Mas quando você Pega uma carta Que ela tem uma base Ruim Como por exemplo Um Titi O próprio O próprio Piquet Então são cartas Defeituosas De fábrica Beleza? Então falamos aí Sobre As cartas Dos Tots So far O início Tivemos Os Tots Da comunidade E os Tots Da segunda divisão Da Inglaterra Cadê a segunda divisão Da Inglaterra? Tem algumas cartas Relativamente interessantes Que seria ali O Mitrovic Tá faltando uma outra Qual que é a outra? Ó O Matheus Pereirão Cadê o outro? Cadê o outro? Ah é o Philips É o Philips Que é outro Da segunda divisão Da Inglaterra Que tem Uma boa Carta Também Tá bom? Mas assim Honestamente Não recomendo Pra você Comprar nenhuma Dessas cartas Nesse momento Porque já estarão Caras Ou até mesmo Posteriormente Teremos cartas Ainda melhores Qual que é o Grande problema Pessoal Dentro do Ultimate Team A galera Ela é Extremamente Hyped Porque Quase todos os dias Nós temos Novidade Então a galera Acaba ficando Muito Muito Hyped Com o conteúdo Novo Então faz o preço Subir Isso por um lado É bom Por um lado É ruim Eu gosto Porque sempre Movimenta o mercado E me faz Ganhar Muitas coisas Beleza? Por falar em Coins Galera Por falar em Ganhar Coins Vamos falar Aqui sobre O mercado Como que está O nosso mercado E é o seguinte Pega papel e caneta Pra você anotar Porque vai ser Muito Muito Importante Deixa eu ver Com quanto tempo De vídeo Que a gente está 10 minutos De vídeo Dá pra gente Falar bastante Coisa aqui Não quero um vídeo Muito grande Mas vai dar Pra gente falar Bastante Já está Despecando Segura Pião O mercado Está indo Lá embaixo Beleza Então eu vou Fechar aqui Ok Vamos analisar Aqui Cartas de Overall 83 É se o Futibim Deixar Se o Futibim Deixar A gente Analisa Se o Futibim Não Deixar A gente Analisa Do mesmo Deixar 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 Meu Deus Aí eu não sei Se eu cliquei Se eu não cliquei Se vai Se não vai Clicar nos outros Aqui de uma vez Porque assim A gente Tenta ganhar Tempo Né E o Piru De Rabiola Eita É o Seguinte Cartas De Overall 83 Vale a pena Investir? Vale Desde que sejam Boas cartas Porque Eu não acredito Que tenhamos Muitos DMEs Para fazer Essas cartas Aiparem Muito de preço Ok Elas vão subir Com certeza Irão Mas a gente Não sabe Exatamente O que Que vai Acontecer Ó É O grande DME Que vai Movimentar O mercado É o DME De garantia Tots Ok Nesse DME De garantia Tots A EA Pode mandar Pedindo Um time De overall 84 E os 83 Subir Aí depois Tem Das outras Ligas Ela pode Pedir Um overall 85 86 87 A gente Não sabe O que Vai Acontecer Como vai Ser Pra você Ter ideia No FIFA Passado Ela começou No primeiro Evento Ela pediu Um elenco De overall 85 85 E o pessoal Falou assim Olha Quando chegar Lá nos Tots Ultimate A EA Vai pedir Um DME De 89 E não Foi o que Aconteceu Ela manteve 85 Do início Até o final Sabe Por que Galera Porque A probabilidade De você Tirar Uma carta Boa Ela é Muito Pequena Além Disso Nós estamos Falando De cartas Inegociáveis Então Por mais Que você Tire Ali O Zahar Por mais Que você Tire O Gomes Cara Não importa Vai ser Inegociável Você não Vai conseguir Movimentar Essa carta O máximo Que você Vai conseguir Fazer É colocar Ela Num DME Entende Então Vamos ter Que aguardar De qualquer Forma Para se Preparar O que Você faz Compra Pelo menor Preço Possível Então Cartas 83 Boas Tipo Jorginho Deixa eu ver O que Tem mais Aqui Jorginho Eu posso Citar Como uma Carta Muito Boa Para Trade Pablo Sarabia Outra Carta Muito Boa Para Trade Vamos Tentar Clicar Na Segunda Página Tomara Que o Futibim Deixe Tá Tenso Hoje Dois Mil Anos Depois Vamos Lá O Fabian É Uma Carta Muito Boa Guilherme É Uma Carta Muito Boa O Draxler Também É Uma Carta Muito Boa Tem Mais Uma Vai Anotando Tá Tudo Que Eu Estou Falando Aqui Vai Anotando Daqui Já Começa A Ficar Caro Essas Cartas Que Eu Citei São Cartas Muito Boas Só Que Você Concorda Comigo Que Se Você Comprar Essa Carta Cara Não Com Tipo Assim Você Vai Acabar Tomando Prejuízo É Um Negócio Ruim Então O Você Tem Que Fazer É Tentar Pegar Essa Carta Pelo Preço Mais Barato Possível Eu Não Sei Como Que Vai Ser A Oscilação Do Mercado Essas Cartas Podem Passar Abaixo De Mil Coins Então Você Tem Que Aproveitar Tá Bom Essas Cartas São Boas Para Aquelas Pessoas Que Tem Menas Coins Então Se Você Pô Cara Eu Tenho Poucas Coins Vai Nessas Cartas Outras Cartas Que É Importante Você Ficar De Olho Também Zagueiros Zagueiros De Overal 83 Então Otamendi Davi Luiz Bartra Acerve São Cartas Boas Para Você Ficar De Olho Só Toma Cuidado Porque Se Você Compre Essa Carta Cara Você Acaba Não Conseguindo O Lucro Muito Bom Em Cima Dela Tem Que Ficar Atento Quanto A Isso Tá Bom Ainda Falando Em termos De Estratégias Para Você Que Tem Poucas Coins O Que Que Você Deve Fazer Cadê 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 Versão Ouro 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 Não Raro Ouro Não Raro Ouro Não Raro Overall Overall Eita Nois Overall Uma hora Eu acerto 79 Até 81 79 Até 81 E o Piro Rabiola Demorando Demais E aí A gente Vem aqui Defenders Defenders E galera O menor preço Possível Que você Conseguir Pagar Nessa Carta É um Bom Negócio Então assim Abaixo Abaixo De 600 Coins Eu acho Que vai Ser Difícil Você Pegar Mas Dá uma Olhada Porque Vale Muito A pena Olha Só O Jardel O Jardel Nós Compramos Ele No domingo Por Mil Coins Cara E olha Quanto Que o Jardel Tá Hoje 2.400 Coins O Sérgio Gomes Compramos Por Mil Coins Também 2.100 O Lovren Eu não Peguei Nenhum Mas Cartas Ó Ó Esse Inigo Nego Martínez Por 850 Coins É Muito Negócio Bom É Muito Negócio Bom O Ierai A Mesma Coisa O Ruglon Também É Uma Ótima Carta Claro Você Tem Que Tomar Cuidado Pela Precificação Que Você Vai Pagar Então Até 800 Coins É Um Bom Negócio O Que Eu Tô Falando Sobre Essas Cartas Para Você Porque Essas Coins Nos Próximos Dias A Ierai Vai Continuar Mandando DMEs E Essas Cartas Vão Subir De Preço Porque A Ierai Vai Mandar DME Porque Nós Temos Nesse Momento Um Fluxo Muito Grande De Pessoas Abrindo Pacotes Então Assim Vai Aumentar Bastante A Oferta Por Essas Cartas E No Momento Não Tem Uma Demanda Gigantesca Por Elas Então O Preço Delas Ela Consiga Limpar O Mercado Dessas Cartas Beleza Essa É A Ideia Ainda Para Quem Tem Poucas Coins Ainda Para Quem Tem Poucas Coins Eu Vou Substituir Aqui Só O Gold Não Raro O Ouro Não Raro E Ajuda Futibim Pelo Amor Dos Versão Ouro Ouro Raro Perceba Que O Filtro Ele É Praticamente O Mesmo Mudando Somente O Tipo Da Carta Tá Ixi Não Foi Será Tá Achando Que Não Foi Galera Agora Foi Mudando Somente O Tipo Da Carta De Ouro Não Raro Para Ouro Raro Agora Tá Bom Ouro Raro Galera Isso É Importante Você Saber É Mais Fácil De Se Pegar Do Que O O O Raro Por Porque A Maioria Dos Packs Que A Galera Vai Estar Abrindo Nesse Momento É De Ouro Raro Então Vai Vim Um Monte De Ouro Raro Lá O Cara Nem Quer Saber O Que É Para Que É Ele Só Quer Se Desfazer Daquelas Cartas O Mais Rápido Possível Tá Bom Então Pega O Máximo Possível Estoca No Seu Clube Tenta Lucrar Uma Estratégia Que Eu Gosto Muito É Sempre De Lucrar 100% Então Comprou Por 800 Lista Por 1650 Tira Os 5% Da EA E Joga 100% De Lucro Em Cima Eu Acho Que Já Tá GG E Esses Dois Trades Pessoal É Um Trades Que Dá Para Você Fazer Praticamente Todos Os Dias Porque Todos Os Dias A Loja Vai Atualizar Terá Novos Packs Para O Pessoal Abrir E Teremos De Novo Essa Mesma Leva No Mercado Beleza Então Fechado Aqui A Gente Vai Para Os Jogadores De Overall 84 Jogadores De Overall 84 Já Estão Baixando De Preço Você Só Tem Que Tomar Cuidado Com As Cartas Então Dzeko Pavlenka Visca Até O Próprio Depay Lautaro Martínez Sommer Ramsic Candid Rufier São Cartas Muito Muito Ruins Para Trade Para Você Ter Ideia Essas Cartas Pouco Tempo Atrás Estavam Batendo Mil Coins Ah Lázaro Mas Está Agora Por 3 Mil Sim Porque Teve Garantia Informe Teve Outros DMEs Que Valorizou Com Essa Quantidade De Packs Absurda No Mercado É Tendência Que Elas Caiam Então Eu Quero Te Passar Um Trade Que João Moutinho Abaixo De 3 Mil Coins É O Luiz Alberto Que Para Minha Anota É Uma Das Melhores Cartas Em Termos De Trade Possível Abaixo De 3 Mil 500 Se Essa Carta Do Luiz Alberto Bater 3 Mil Coins Você Pode Investir Todas As Coins Nela Porque Vou Mostrar Para Vocês Daqui A Pouquinho Vou Tentar Não Garanto A Conseguir Abrir Abriu Show De Bola Vamos Lá Para Segunda Parte Daqui A Pouco Eu Falo Sobre Luiz Alberto Segunda Página Dos Jogadores De Overall 84 Eu Piro De Rabiola Vai Putibin Carrega Maldito Aqui Já Começa A Ficar Um Pouquinho Mais Caro E Você Começa A Ter Uma Certa Insegurança Investir Nessas Cartas Mas Vamos Supor Que Até O Deleale Aqui Teve Uma Épo Que Deleale Estava Abaixo Abaixo De 3500 Coins Então Sim São Cartas Que Você Percebe Pela Liga Pela Nacionalidade Pela Posição São Cartas Boas Para Você Fazer Os Seus Trades Tá Bom Compra Entre Sexta E Sábado Vende Quando Vier A Garantia Do DME Ou Quando Vier A Garantia Do DME Todos Vou Passar Informação Completa Ou Quando Vier Algum Outro DME Que Vale A Pena Outro Dia Que Você Vai Conseguir Comprar Essas Cartas Mais Barato Domingo Após A Premiação Do Squad Battles E Na Quinta Feira Pela Madrugada Após A Premiação Do Fute Champions E Division Rivals Quem Segue O Canal Sabe Que A Gente Faz Live Domingo E A Gente Então Essas Aqui São As Cartas 84 Vamos Falar Sobre Luiz Albert Presta Atenção Galera Olha Cara A coisa Que eu Mais Gosto É Quando Eu Vejo Uma Carta Com Esse Tipo De Oscilação Ela Cai E Sobe Ela Cai E Sobe Cai E Sobe Ó Ó Ó Sete Nove Aí Depois Aqui Seis Aí Depois Ela Caiu O Mercado Todo Caiu Na Verdade Aqui Né Olha Abaixo De Três Mil Abaixo De Três Mil E Acabou Tá Nunca Mais Ela Voltou Abaixo De Três Mil Tá Então Aqui ó Recentemente Esteve Ali Acima De Sete Mil Acima De Sete Mil E Agora Tá Um Preço Um Pouquinho Mais Baixo Ah Lázaro Então Você Tá Falando Que Essa Carta Do Conta E Risco Beleza Então Fechou Ótima Carta Pra Trade É Uma Carta Que Eu Vou Ficar Muito De Olho Nela Vale A Pena Comprar Por Três E Quinhentos Se Bater Abaixo De Três Mil Vale A Pena Fazer Trade Massivo Em Talvez Eu Esteja Falando Bobeira Mas É Uma Carta Que Já Me Fez Lucrar Muito 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 Mesmo Tá Porque Overall 85 Galera É Um Overall Meta Pra DME Pra Quase Todo DME Que Sai Mexe Com Mercado De 85 Isso É Fato Tá E Essa Carta Do Onaná Tá Ela Estava Mais Cedo Por 6.500 Passou Agora Por 4.900 Tá Olha Aqui Como Que Ela Faz Olha O Que Ela Faz Então Tava Naquele Preço É Porque Ela Era De Um Overall Mais Baixo Subiu Para Um Overall 85 Tá Então O que Ela Vai Fazendo E Aqui Ela Bateu Aqui Eu Comprei Essa Carta Do Onaná Aqui 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 Eu Paguei 3.300 Nessa Carta 3.300 Nessa Carta E Eu Vendi Essa Carta Mais Ou Menos É Vai Ser Aqui Eu Vendi Por 7.000 Então Foi Um Lucro Muito Bom Porque Quase Qualquer DME Que Vier Vai Fazer Com Que Essa Carta Não Deu Uma Valorizada Absurda Mas De Aquela Oscilada Então Se Você Pegar Ela Muito Barata E Tiver Paciência Para Esperar Ela Oscilar Olha O preço Que Essa Carta Bateu Então Assim É Um Trade De Risco Médio E De Prazo Médio Também Ok Então É Importante Você Saber Disso Ainda Falando Ali Sobre Os 85 Iago Aspas Carta God Para Trade Fabinho Ótima Carta Para Trade Saúl Indiscutivelmente Uma Das Melhores Cartas Para Trade Rodrigo Boa Carta Para Trade Alan Boa Carta Para Trade Jimenez Boa Carta Para Trade Bruno Fernandes Ótima Carta Para Trade Co Que Boa Carta Para Trade Isso Daqui É Para Aquele Cara Que Tem 500 Mil 1 Milhão 3 Milhões Né Que Tipo O Cara Já Não Faz Mais Trade Com Overall Um Overall Baixo Não Faz Mais Sentido Para Esse Cara Entende Então Esse Cara Ele Vai Fazer O Que Esse Cara Ele Vai Ter Que Investir Em Overall Mais Alto Ou Então Informe Eu Vou Abrir Aqui Uma Outra 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 Parte Para A gente Poder Conversar Sobre Informe Também Depois Eu Volto Aqui Nos Informe Tá Bom Aguenta A mão Vamos Falar Sobre Essas Cartas Agora Iago Aspas Indiscutível Não Tem O que Falar É Uma Ótima Carta Porém Você Tem Que Comprá-la Abaixo Abaixo De 10 Mil Já É Um Preço Interessante Pode Ser Uma Carta Que Caia Muito De Preço Porque Sai Muito Espanhol Nos Packs Então Pode Ser Uma Carta Que Baixe Bastante Esse Preço Aqui Tá Bom Entre Sexta E Sábado O Fabinho Aí Eu Não Sei Qual Por que Que Ouro Raro Tá 12 mil E por que Que A UCL Tá Ali 10 mil No Playstation 4 Não Sei Mas É Uma Boa Carta Para Trade Acho Que Deve Ser Algum Bug Do Tibim Porque No Xbox Ela Está Mais Barata E Geralmente Ao Contrário Uma Carta Que Abaixo De 10 mil É Boa Para Trade Tá O Saúl É Outra Carta Que É Indiscutível Abaixo De 10 mil É Muito Boa Para Trade Olha Só Quanto Que Essa Carta Bateu Recentemente É Uma Carta Que Tá Sempre Ali Na Casa De 13 14 Ou Até Mais Coins Tá Então Assim Quanto Menor Preço Você Conseguir Maior É Sua Margem De Lucro O Rodrigo É Uma Carta Boa Não É Uma Carta Ótima Para Trade É Uma Carta Boa Perceba Na Oscilação Olha A Diferença O Gráfico Do Saúl Ele Oscila Muito Mais Do Que Isso Tá Bom Mas Ainda Assim É Uma Boa Carta Para Trade Abaixo De 8 Mil É Top Demais Para Você Pegar Tá Bom O Alan É Quase Porém É Uma Carta Que Olha Só Ela Não Tem Uma Oscilação Tão Grande Porque Não Sei Por Que Não Se é Por Causa Da Posição Não Se é Por Da Nacionalidade Não Se é Por Da Liga Mas É Uma Carta Que Abaixo De 10 Mil Também Vale A pena Junto Com As Outras 85 Uma Carta Muito Peculiar É Um Zagueiro Galera Presta Atenção Nesse Porque É O Zagueiro Tá É Olha Só Nesse Momento Aqui Abaixo De 9 Mil Caralho Eu Comprei Alguns Aqui E Eu Vendi Eles Aqui Ó Acho Que O Futebol Nem Pegou Quem Acompanha O Canal Sabe Que Eu Vendi O Guimenez Por 24 Mil Coins Cara Foi God De Mas Bruno Fernandes É Uma Carta Extraordinária Porque Ele Tem Uma Boa Oscilação Tá Então Assim Ó Bate 12 Bate 10 Aí Depois Vai Lá Bate 19 Porque É De Uma Ótima Liga Uma Nacionalidade Que Tem Várias Outras Cartas Pra Poder Linkar E Além Disso Pessoal Pra Quem Tá Começando Agora No Ultimate Team Acredite Tem Muitas Pessoas Que Estão Começando No Ultimate Team É Uma Carta Meta Pra Quem Tá Começando Pô 15 Mil Coins É Uma Carta Que Dá Pra Colocar No Time De Quem Tá Começando Então Por Isso Ela Tem Uma Oscilação Muito Fácil Qualquer DME Que Envolva Liga Nacionalidade Overall Ela Dá Uma Valorizada O Coque Pra Minha É A Cópia Do Saúl São Cartas Bem Parecidas Apesar De Que O Coque Costume Estar Um Pouquinho Mais Cara Tá Bom Ó Oscilação Que Delícia Que Delícia Oscilação Dessa Carta Meu Deus Do Céu E Pra Finalizar O Carvajal É Uma Carta Um Pouco Mais Cara É Um Trade Mais Arriscado Mas É Uma Carta Que Costuma Dar Bom Também Beleza Bom Falamos Ali Sobre Tá Beleza Falamos Sobre Os Overais Vamos Finalizar Falando Sobre Cartas Inform Cartas Inform Presta Atenção Pessoal Olha Só Martínez Tem Mais Aqui Aqui O Belote Tovan Talvez O Tovan Também Beleza Essas Três Cartas Aqui É Importante Você Ficar Atento Nelas É 35 Caio De 35 Para 27 Olha Só Estamos Falando De Um Zagueiro Um Zagueiro De Overal 86 Cartas De Overal 86 Também São Meta Para DME Embora 86 Tenha Uma Oscilação Pouco Menor Sim São Cartas Meta Para Trade Também Tá Bom Então Então O que Que A gente Vai Fazer Agora 27 Deixa eu Abrir Uma Outra Aba Do Footbeam Que Eu Quero Mostrar Para Vocês O Seguinte Jogadores Overall 8 86 8 86 Vou Virar 86 86 Carregou Position Positions Defenders Defenders Ok Version Vamos lá É Gold Informe Gold Informe Ok Com isso Pessoal Eu estou Ensinando Vocês Analisar Se vale A pena Comprar Uma Carta Ou Não Tá Então Vamos Pegar Os Defensores De Overall 86 Informe Mais Barato Tá Uh Oh Você Colocou Meio Campo Você Não Colocou Defenders Uh Agora Vai Calma Que Agora Vai Respira E Agora Vai Ó Então O mais Barato É o Henry McGuire Por 32 Mil Coins O Rave Martínez Está Por 27 E Por Que Eu Estou Falando Do Rave Martínez Porque A Tendência Dele É De Spencar Não Tem DME Pedindo As Cartas No Mercado Entende O Que Eu Estou Querendo Dizer Então A Tendência Dele É Despencar Por 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 Veja Veja O Preço Que O McGuire Bater Olha Isso Galera Olha 45 45 No Playstation 48 No Xbox 50 No PC Então Assim Por Que Eu Estou Falando Dessa Carta Do Rave Martínez Quando A EA Voltar Com Os DMEs De Garantia Icon Ou Talvez Até Nos DMEs De Garantia Tots Ela Vai Sim Pedir Cartas Tots Cartas Informes Então Assim Se Essa Carta Estiver Por Um Preço Muito Bom Show De Estamos Em Um Momento Completamente Conturbado Do Mercado Então Por Isso Ela Está Passando Por Esse Preço Tá Bom Deixa Aqui Tá O Tovan É Uma Carta Que Pelo Que Andei Estudando A Média De Preço De Overal 85 Seria Em Torno De 30 K Então Também É Uma Carta Que Está Barata E O Belote Pelo Que Andei Estudando A Média De De É De 20 K E Assim Na Quinta Feira Nós Fizemos A Live Na Madrugada E Essa Carta Do Belote Ela Bateu 16 Mil Eu Comprei Algumas Não Sei Se Você Viu Na Hora Que Eu Estava No Console Eu Comprei Algumas E Eu Não Vendi Eu Não Listei Mas O Pessoal Do Food Trade Milionário Listou E Ela Saiu Por 20 Mil Então Comprou Por 16 Ela Saiu Por 20 Beleza Agora Galera A Tendência É Que Ela Caia Ainda Mais Não Sei Qual Vai Ser O Menor Preço Que Essa Carta Vai Bater Mas É Uma Carta Que Vai Valer Muito A Pena Comprá-la Para Um Médio Prazo A Mesma Coisa Do Rave Martínez Qual Que Vale Mais A Pena Lázaro Não Sei Se Você Tiver Coins Dá Uma Diversificada Beleza Deixa eu Só Fazer Um Procedimento Aqui Acho Que A Gente Não Chegou A Mostrar Isso Para Vocês Rapidamente Espera Vamos Lá Agora Vai Deixa Eu Tentar Logar Tentar Logar Ver Se Vai Mostrar A Tela Inicial Dos Tots Of Ficou Muito Bonita Muito Bonita Mesmo Essa Tela Com Muitas Novidades Muitas Novidades E galera Muitas Outras Coisas Ainda Virão Estamos Falando De Umas Oito Semanas Muito Intensas E eu Vou Trazer Tudo Aqui Para Vocês No Nosso Canal Vou Ficando Por Aqui Caso Você Tenha Alguma Dúvida Deixe O Seu Comentário Até O Nosso Próximo Conte Um Forte Abraço Tchau Fui Tchau Tchau